E fala, fala garotinho! PSG e Manchester City são potências no futebol hoje em dia, mas ambos ainda não conseguiram conquistar o desejo de todos no futebol europeu, que é o UEFA Champions League. E a gente do Quadrado Mágico falou um pouco sobre isso, e demos a nossa opinião sobre qual das duas equipes vai conseguir ganhar esse título primeiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo, galera! A gente falou muito do PSG, mas cara, o City tá desesperado por uma chance, os caras... O City tá desesperado por uma chance, os caras estão jogando tudo, velho... Eu posso falar uma coisa? Você não vai me levar mal o que eu vou falar, você acha que eu tô certo, qual é a sua opinião sobre isso? Qual time conquista uma Champions primeiro? O Manchester City ou o PSG? E eu acho que o Manchester City tem mais time pra ganhar, mano. Porque o Manchester City joga a Premier League, joga com os melhores. O PSG não. É por isso que eu acho que o Manchester City ainda ganha uma Champions primeiro que o PSG. É aquele negócio que eu vou falar pra você, cara. Se a gente pega o Manchester City e o PSG, o porquê eu falo pra você que o City tem muita vantagem? O City, o projeto dele, da Champions, começa quando ele traz Pepe Guardiola. Tá ligado? O Pepe Guardiola, nessas temporadas todas, ele vem construindo aquilo que talvez ele já fez no Bayern de Munique e no Barcelona. Que é o quê? Além de você ter um elenco forte, você tem uma base forte. O que é uma base forte? Você desenha taticamente pra todos os jogadores o padrão que é exigido por você. Né? Você pegar o time do Manchester City hoje, joga muita bola. Joga muita bola. Você entende? Qualquer um que entrar no Manchester City vai dar muito bom. Agora, se você pega o time do PSG, é só você fazer as contas quantos técnicos o PSG já trocou nos últimos anos. Foi. Quantas escolas diferentes já passou. O PSG, ele perde as suas principais peças e pra mim ele não repõe a altura. Eu posso estar ficando maluco, mas tipo, não tem como você perder um jogador que nem o Di Maria e tá tudo bem. Estamos de Messi. Com respeito à carreira desses caras. Mas, pô, inova, cara. Faz um projeto a longo prazo. O problema do... Se você colocar hoje na mesa Manchester City e PSG, o City você tem o quê? Um projeto organizado a longo prazo. Se você pega o PSG, você tem um projeto pra agora, né? O Messi não foi contratado pra ganhar a Champions daqui cinco temporadas. Nem ele, nem Sérgio Ramos. Os caras foram contratados pra ganhar a Champions agora. É o fator... Aí que vira a pressão em cima do clube. O fator, assim, predominante pra contratarem esses jogadores é que eles chegaram a custo zero, né? Eles chegaram a custo zero. Isso foi, tipo, o fator predominante pra, tipo, a contratação deles. Não sei se, tipo, fosse pra pagar por eles, assim, se eles viriam. Eu entendo que é o fator zero, que foi de graça, mas você concorda comigo assim, o seguinte, né? Foi de graça, entre aspas, porque o salário desses caras não é barato. Você concorda comigo que quando você vê essa oportunidade no mercado de ter esses caras no elenco, é porque você tá pensando num projeto a curto prazo. Tá ligado? É, um projeto pra, tipo, assim, se não ganhasse essa temporada que foi a primeira deles, ganhar no máximo essa outra. Agora, pra outra, já era. Já era, tá ligado? A outra já não dá mais. É aí que entra a pressão em cima do jogador, mano. Você entende? Por exemplo, o City precisa muito ganhar o Atchampus. Os caras tá desesperados. Mas, pô, é simples. O Guardiola vai falar, mano, é simples. Meu projeto é a longo prazo, cara. O que que é o meu projeto a longo prazo? O Haaland é um destaque, é um destaque mundial, é um jovem talento, mas ele ainda não tá pronto. Se o cara falar isso, ele destrói a mídia, porque ele tá certo. Mas agora não tem como você chegar e falar, pô, o mestre não tá pronto. E aí, rapaziada, concorda com a gente? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.